Item 24, processo 485005804-2008-56. Recurso administrativo interposto pela empresa agropecuária Dona Ivone, limitada em face do despacho número 4776-2011, emitido pela Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos, SGH, que devolveu os estudos de revisão de inventário hidroelétrico do rio Piolinho, localizado no estado do Mato Grosso, revogou o despacho número 815-2010, que anuiu com o aceite aos mencionados estudos, e revogou o despacho número 2350-2009, que efetivou como ativo o registro para a sua elaboração. Relator e diretor André Peptoni da Nóbrega. Em 24 de julho de 2008, a empresa agropecuária Dona Ivone, limitada, solicitou o registro ativo para a elaboração da revisão dos estudos de inventário do rio Piolinho, no estado do Mato Grosso. Em resposta, pelo ofício 3.715, a SGH informou que o pedido necessitava de adequação, visto que já havia trecho do rio Piolinho inventariado entre a reserva indígena Vale do Guaparé, a elevação 430 metros, e a nascente, na elevação 180,70 metros, conforme o despacho 220 de 22 de fevereiro de 2005. A agropecuária Dona Ivone, em 8 de junho de 2009, adequou a solicitação do pedido e obteve sua efetivação por meio do despacho 2350-2009, com prazo de entrega até 30 de dezembro de 2009. Com isso, o registro para a revisão de estudo de inventário hidrelétrico rio Piolinho contemplou toda a sua extensão. Em 24 de dezembro de 2009, o relatório final dos estudos foi protocolizado pela empresa e recebeu aceite pelo despacho 815 de 2010, março de 2010. Pelo despacho 4.776 de 12 de dezembro de 2011, os estudos apresentados pela agropecuária Dona Ivone foram devolvidos e os despachos 2350-2009 e 815-2010 revogados, em razão da SGH ter concluído que os estudos de inventário apresentados estavam insubsistentes, ou seja, sem conteúdo técnico mínimo para a caracterização da potencialidade hidroenergética do rio em questão. A superintendência considerou que o estudo não atendeu ao artigo 15 da resolução 393 de 2008. Segundo a SGH, não foram executados os seguintes serviços exigidos nas diretrizes de cartografia e topografia, em que eu cito, então, todos os requisitos não observados pela empresa. Por meio do ofício 4085 de 2011, a SGH informou a agropecuária Dona Ivone sobre a decisão constante do despacho 4.776. Em 30 de dezembro de 2011, a agropecuária Dona Ivone apresentou recurso administrativo por meio do qual solicitou a reconsideração da decisão da SGH. A SGH, em 16 de janeiro de 2012, pela nota técnica 26, analisou o recurso apresentado, ratificou a decisão exarada pelo despacho 4.776 e encaminhou os autos à deliberação da diretoria colegiada. É o relatório. Compulsado os autos, constato que, interposta fora do prazo, a apelação da agropecuária Dona Ivone não deve ser conhecida, se não vejamos. O artigo 48 da Resolução 273-2007, ele estabelece 10 dias para a interposição de recursos. A agropecuária Dona Ivone foi intimada em 15 de dezembro de 2011, uma quinta-feira, conforme o AR juntado aos autos, da decisão de revogação do despacho 2350 e o de 815. O prazo recursal, portanto, encerrou-se em 26 de dezembro de 2011, uma segunda-feira. Logo, o recurso administrativo interposto é intempestivo. Com efeito, a Resolução 273 determina, em seu artigo 43, que o recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo. A Procuradoria também já se manifestou sobre a matéria. Logo, passa a leitura do parágrafo 16, na hipótese dos autos, vislumbra-se que a decisão impugnada não padece de vício de legalidade, pois decorreu de procedimento administrativo que observou todas as formalidades interpostas por lei, as garantias da ampla defesa e do contraditório, em ter sido proferida de forma motivada por autoridade competente. Assim, entendo que não merece conhecimento o presente recurso administrativo por intempestivo. A partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48.500.00.5804.2008.56, voto por não conhecer por intempestivo do recurso administrativo interposto pela agropecuária do Anivone, em face do despacho 4.776 de 2011, emitido pela SGH. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por não conhecer por intempestivo do recurso administrativo deposto pela empresa agropecuária do Anivone, limitada e face do despacho 4.776 de 2 de dezembro de 2011, emitido pela Superdência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos.